Olá, galera! Galera, quero falar de um assunto que me parece relevante, que é o seguinte. Porquê que há pessoas que quando querem falar baixo, em vez de baixarem o volume da voz, não falam assim? Há pessoas que querem falar baixo, então falam assim! Que estão a falar alto pra caralho na mesma! Estão a falar alto pra caralho, mas não! Como estão a fazer esta voz, pensam que estou a falar baixo! O Zé! Zé! O Zé está do outro lado da casa, há pessoas que estão a dormir aqui, mas ele acha que se falar assim, só o Zé que ouve! O Zé! Zé está assim! E responde o Zé! Tu! Ah, ainda bem! Ainda bem que estamos a falar assim com o outro! Porque assim ninguém consegue ouvir! Só o meu adiós é ti e tu é bem! As pessoas estão aqui! Ao metro! Não vou ver nada! Eu não acordo! Está bem? Está? É o Zé! Tenha um juízo, malta! Até à próxima! Tchau! Tchau! Subscreva-me no Youtube e o Facebook! Tchau! Os Zé! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL